Prepare-se, 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 você vai fazer uma viagem no túnel do tempo com o DJ Daniel Campos e seu mega flashback. Like that child, as hell. Hey! Dance if you can, I'm dancing if you can, I'm dancing if you can, I'm dancing. Compa Baze. Mega flashback. DJ Daniel Campos. Mega flashback. DJ Daniel Campos. Mega flashback. DJ Daniel Campos. Dance if you can, I'm dancing if you can. Dance if you can, I'm dancing if you can, I'm dancing, I'm dancing. Prepare-se, 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 prepare-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. And you know you wanna be my emotions Only for love I wanna give my heart away Only for love Only for love I wanna give my heart away Only for love I believe I'm gonna make you stay You know that love is the key to my mind and my soul And you know you wanna be my emotions Only for love I wanna give my heart away Only for love I wanna give my heart away I wanna give my heart amazing Come home And I wanna give my heart I wanna give my heart Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! E aí 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 Música Vendê Daniel Campos e seu Mega Flashback Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?